Tava tão lindo Me admirei com as suas postagens Mas quem vê feed nunca vê saudade Saiu com a galera, achou que a balada apagava a memória O álcool subiu, o orgulho desceu E aonde você tá agora? Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Vai ser assim a vida toda Oh, 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 oh Claudinha tava tão linda Me admirei com as suas postagens Mas quem vê feed nunca vê saudade Saiu com a galera, achou que a balada apagava a memória O álcool subiu, o álcool subiu e o orgulho desceu E aonde você tá agora? Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Subiu! Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Vai ser assim a vida toda Saiu com a galera, achou que a balada apagava a memória O álcool subiu e o orgulho desceu E aonde você tá agora? Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Rodou, 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 não deu outra Você veio parar na minha boca Você se assossega na minha boca Vai ser assim a vida toda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Valeu, Claudinha! Lá, 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 lá